Fala meus queridos, hoje nós vamos falar aqui de um chefe que passou desapercebido por muitos e talvez você não tenha enfrentado ele no jogo. Eu falo isso porque eu fiz 100% de todos os mapas, eu platinei o God of War Gnarock e eu não tinha encontrado esse boss ainda. Agradeceu o Seytian lá do Tuitão que falou dele e me falou onde que tava, eu não tinha achado ele. Enfim, sem mais enrolação, vamos falar de onde encontrar esse chefinho aí. Antes de mais nada, você vai precisar de uma relíquia que se chama Herança Mística, que é aquela relíquia que diz que desperta algo do seu âmago. Você usa essas relíquias pra desbloquear os trolls do jogo. Não, calma, eu não tô falando dos trolls do jogo que você usa essa relíquia, ela tem um outro uso. Caso você queira saber, né, sobre onde estão todos os trolls, porque esses trolls desbloqueiam a armadura Strobion, que é legal, eu vou falar aqui pra vocês também. Mas bem, pra você poder pegar essa relíquia, você vai pegar lá em Midgard, exatamente nesse ponto aí do mapa, vai ter uma área que você precisa interagir com ela, ali usando a lança pra poder quebrar os blocos de gelo. E logo em frente, vai ter uns itens pra você pegar, e um desses itens aí é simplesmente essa relíquia, que você não usa ela em combate, o próprio jogo fala que ela possui um outro uso. Você pode usar essa relíquia pra desbloquear os trolls, e também você vai usar ela pra desbloquear esse chefe secreto em questão, tá? Mas primeiro vamos mostrar a localização dos trolls, e depois eu mostro desse chefe secreto. É bem facinho, são três lugares que você encontra os trolls. Você pode já ir pra esta parte de baixo lá do mapa de Midgard, por exemplo, que você vai encontrar nesta área um troll. Você equipando essa relíquia, apertando L1 e bola, você vai usá-la, e você vai desbloquear esses trolls que estão transformados em pedra. Você encontra um outro troll neste ponto aí, também no bosque lá em Vanaheim, onde existem dois trolls que você enfrenta, você também usa esta relíquia. E depois disso também, você encontra os trolls lá em Alfheim, no norte de Alfheim, existe um troll onde você usa esta mesma relíquia, e você desbloqueia esse troll. Esses trolls aí, você ganha umas pedras que servem pra você craftar a armadura de Stilbjorn. É uma armadura até interessante, e que quando você toma dano e você ataca, você recupera um pouco da sua vida nos ataques. Mas não é disso, né? Não são os trolls que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de um boy secreto que é um dragão, e que passa muito desapercebido. E como eu disse, eu fiz 100% do jogo, platinei, e não tinha encontrado ele até agora. Bem, pra isso, a gente vai ter que viajar até Svaldorfheim, onde vai ter um local chamado Praia do Dragão. Indo desse local na Praia do Dragão, a gente vai encontrar uma estátua de pedra de um dragão, e né, vocês já entenderam muito bem, eu acho, o que é pra fazer. Essa estátua aí, pra mim, era só uma estátua comum, mas de fato, é possível usar essa relíquia que você tem nele. E assim, a estátua vai se quebrar, e vai se revelar o boss dragão, o perpétuo. Esse dragãozão lindo aí, que você enfrenta, e né, finalmente, se você fez todas as quests de dois dragões lá, você agora finalmente consegue fazer o upgrade máximo da sua armadura de dragão dentro do jogo. Muito legal, e cara, esse chefe, né, esse dragão de pedra, em nenhum momento o jogo dá a entender que é pra desbloquear ele. Porque os trolls, por exemplo, eles tem tipo uma bolinha na estátua deles, e você consegue interagir com a estátua dos trolls, mesmo sem a relíquia, e fala que você precisa de alguma coisa pra desbloquear esses trolls, né. Mas o dragão não, em nenhum momento você tem uma pista nem nada, ele parece ser só um objeto ali do cenário. Então, né, você pode aí enfrentar esse dragão aí no jogo, e você vai ter enfrentado todos os dragões, se você encontrou os outros dragões na cratera, e se você coletou todos os corvos, que também libera mais um dragão pra você. E aí você pode fazer a sua armadura de dragão completa. Mas esse chefe, de longe, é o chefe mais escondido, e que o jogo não dá nenhuma pista, não dá uma pista no mapa, não dá uma pista quando você chega perto da estátua, nem nada. E é muito da hora. Fiquei bem feliz de descobrir esse chefe, e agora eu sinto que eu fiz tudo agora no Ragnarok, eu acho. E meus muchachos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e até a próxima. E até a próxima.